12h05, tá na hora daquela dica especial da Marcia Lasmar nesse horário de almoço, cai muito bem, Massinha é com você. Amaral, agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que eu tô falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha, vou te falar, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa agora a entrega. E Sazon é muito legal, vai estar junto. A entrega do brinde do mês na sua casa. Olha só, gente, tem mais. Se a sua vizinha da esquerda e direita tiver produto Sazon em casa, elas vão ganhar um brinde surpresa do Sazon. Fique ligado, Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. 12 e 6. Eu não posso deixar de mostrar aqui a foto da Keyla, lá do Conjunto Ribeiro Júnior. A Keyla é a ganhadora da promoção Sazon desta semana. Está aí a Keyla apresentando para a gente esse belíssimo frango assado. Chega a estar brilhando, que ela usou, é claro, o Sazon frango, que é o Sazon verdinho. A Keyla é a ganhadora da semana. Está aí ela na foto com a filhinha dela. Orgulhosas do resultado desse frango, que está mesmo uma delícia. Aparentemente deliciosa. Olha o tamanho da coxa desse frango, diretor. Parece a coxa de um peru. Deu água na boca. Parabéns, Keyla. Obrigado pela audiência. Passa aqui na TV para pegar o seu kit Sazon. Claro, sempre bom interagir com quem faz uma comida gostosa e ainda de quebra utiliza esse tempero delicioso. 12 horas e 7 minutos. Nós vamos trazer informações da ronda policial do programa agora. Você nem imagina o que acontecia durante uma madrugada aparentemente tranquila no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Enquanto os moradores dormiam tranquilamente. Me dá aí, Gesiel, um BG. Desafio para o Gesiel, que hoje está no áudio na folga do meu querido Ricardinho. Me dá um BG de sono tranquilo. Quero um BG de sono tranquilo. Soninho tranquilo. Moradores de bem, trabalhadores, depois de um dia extenso de trabalho, voltam para as suas casas cansados, depois de pegar aquele ônibus lotado. Ônibus lotado, calor, passagem que já vai aumentar. O trabalhador chega em casa, toma aquele banho, aquele jantar. Eu vou chorar, Gesiel, desse jeito. Aquele jantar. E aí depois vai dormir. Depois vai dormir. Aí o trabalhador vai descansar. Muito justo para o trabalhador do Alvorada descansar. O problema, meu amigo, é que de madrugada, os criminosos se reuniram para dar uma festa. O crime se reuniu para fazer festa de madrugada e acordar o trabalhador de bem. Aí a polícia teve que agir. E agiu detendo pelo menos nove pessoas. Esses nove aqui faziam a festa do mal no Alvorada, zona centro-oeste da capital, enquanto o trabalhador queria dormir. Eles estavam lá na Rua 8 tocando o terror. Uma festa regada a drogas, álcool. E tinha arma também. Na falta do fogo de artifício, né, de soltar aquele foguete lá para dizer que estava fazendo festa de madrugada, eles pegavam a pistola e atiravam para cima. Pei, pei, pei. O resultado é que os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária chegaram lá, meu amigo, e levaram todo mundo para a cadeia. Vão responder por tráfico de drogas, porque com eles havia pelo menos um quilo de cocaína. Estavam se drogando e iam dar conta de um quilo de cocaína. Além, é claro, de uma pistola de uso restrito. Faziam a maior festa, a maior barulheira, o maior auê lá na Rua 8, e ninguém chegava perto. Mas a polícia chegou. E os três agora? Os três não. Os três vezes três. Os nove estão presos no 10º Distrito Integrado de Polícia e vão responder por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de uso exclusivo. Parabéns à 10ª Companhia Interativa Comunitária que acabou com a festa. Vá fazer festa desse tipo aí em outra comunidade, não no Alvorada. Gostou, diretor? Gostou, né? Sabe como foi que foi feita essa prisão depois que o cidadão de bem, aquele que estava dormindo, acordou e disse eu vou ligar para a polícia. Foi isso que ele fez. Doze horas, dez minutos. Nós vamos agora voltar a falar sobre o assunto dos mototaxistas. Rapaz, é uma gangorra, né? É um cabo de guerra. É todo tipo de situação em que um empurra para o outro e não traz resultado. E aí não gera outra coisa senão a insatisfação da categoria dos mototaxistas regulares que querem de uma vez por todas a conclusão do processo de licitação pública. Doze e dez, reportagem no ar. A preferência do passageiro é incontestável. Porque é mais seguro, né? Você melhorou muito, né? Melhorou, senhor? Melhorou. Mas flagrantes de mototaxistas que atuam de forma irregular ainda são comuns. A falta de fiscalizações dos chamados clandestinos tem sido a preocupação dos profissionais que já conseguiram se regularizar. Eles não podem passar por cima da lei. A lei deve ser respeitada em todo sentido. Nós regulamentados e os caras continuam rodando, aí tomando nosso espaço. A atividade foi regulamentada em 2013. De lá pra cá, apenas 1.678 foram legalizados. Menos de 20% dos mais de 10 mil mototaxistas que trafegam pelas ruas da capital. Com o novo resultado, 3.313 mototaxistas vão poder atuar de forma regular. Mas o número ainda é baixo, porque nas ruas ainda circulam mais de 8 mil clandestinos. Uma faixa de 16 mil reais é o gasto de cada um. Que é a moto, polisseguro, INSS, os dias que ele para também. A SMTU anunciou hoje que deve divulgar nos próximos dias a lista com os nomes de 1.635 mototaxistas. Eles aguardam a conclusão do processo licitatório que estava suspenso desde junho. E a gente vai marcar a data do sorteio para o desempate do último bloco, que é aqueles que tiraram 60 pontos. Mas não faz, né? Não faz. Eu escuto isso. É sério. Eu escuto isso já tem muito tempo. É sempre a mesma coisa. Não, vamos divulgar na próxima semana, no próximo mês, no próximo dia 25, no próximo dia 30, no próximo dia 3. E desse jeito não sai e tem que sair. É obrigação da SMTU dar celeridade nesse processo de licitação pública. Não sei por que que não funciona. Qual será a mágica? Meu Deus do céu. 12 horas, 12 minutos. Está chegando o Marcia Lasmar trazendo dica. Essa sim, não tem erro aqui. Quando eu chamo a Marcinha, ela sempre chega. Eita, Maral, deixa comigo. Eu quero falar com você que está aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Sempre tive problema com obesidade desde a minha adolescência. Fiz várias dietas, porém todas sem sucesso. Uma prima minha com o mesmo problema me indicou o Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimido e o Lipomax shake, substituindo algumas refeições. Resultado? Emagreci, hoje sou muito mais feliz e confiante, graças a Lipomax. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax shake e emagreça mesmo. Lipomax shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Beleza, Marcinho, eu tô pensando aqui é num forró e quando eu falo de forró, eu tô falando de balanço da sanfona, no comando do meu amigo Xandinho, que passou a noite em claro, mas não arrega. De jeito nenhum tá aqui com a gente pra tocar esse som bacana, que é sucesso garantido no programa Agora e no Agora é Festa, Xandinho. Balanço da sanfona, a gente volta em instantes. Balanço da sanfona, a gente volta em instantes. Balanço da sanfona, a gente volta em instantes. Você me passou dos limites, não sei o que dizer Eu já disse que te amo, já morri de verdade mesmo por você Já não sei o que que eu faço para conseguir te convencer E dá-se falta que eu sei, só você tem razão Tá complicado demais a nossa relação Depois não diga, não venha, me siga e nunca te avisei Com você muito sem resumir, me deixe em paz, eu te avisei Onde eu vou e não volto mais, não para com esse silume O pai que perder, você me passou dos limites Só sei o que dizer, eu já disse que te amo Por você, já não sei o que que eu faço Para conseguir te convencer Acreditei, apostei demais Já não sei o que eu faço